Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Vão pescar? Pessoal, ó Hoje o lugar é diferente Hoje a gente tá pescando no rio Então hoje eu vou testar a massinha de morango no rio Pra vocês verem Beleza? Aqui ó É ali uma ponte que a gente chama de ponte Santa Fé Que passa ali E vamos tentar ver o que vai dar aqui O que vai bater na massa É né, no rio Vamos ver o que vai dar aí Vamos ver se sai uns piau, corimba Pode sair umas tilápia Olha que lugar bonito, ó Fique no último Ó, a Delsa já tá levando as traias dele lá O Ciro tá ajeitando aqui também Vamos olhar o pontinho ali Fica quietinho, beleza? Acompanha aí A bichinha hein Que bonita hein Que coisa linda do peixe, gente Olha só que coisa mais bonita Chique demais, né Apaga Vai crescer Tá bichinho hein Tá bichinho hein Tá bichinho 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 E aí pessoal O carazão que bateu na massa e aí e aí e aí e aí o outro na massa também Você vai querer essas acarás mesmo? Quero acarás. Quer que eu bote um saquinho que você bota aí? Não, deixa aqui e depois separa. Caraca, esse lapinho pequeno para que eu leve o fundo. Não, eu quero mesmo, mano. Eita a Deus. Vem cá, bichinha. Vem cá, Julio. Pô. Olha. Não é pior não. Adivinha? Adivinha quem está me perseguindo? Adivinha quem está me perseguindo? Não. Vem cá, bichona. Pessoal, era para ser uma pescaria de piauí, mas o bicho persegue. O que eu vou fazer? Olha que coloração bonita que ela está na barriga. Chique, hein? Agora sim. Fique no último. Bom demais. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então vamos pegar uns lambarizinhos. Tem uma minhoquinha ali. Vamos ver se a gente pega uns lambarizinhos aqui para fazer um frito. Vamos ver. Acho que no lambarizinho vai render. Vamos ver. 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 No próximo dia. No próximo dia. Vai pegar. Talvez. mais. Mas é isso aí, gente. Abração. Fica todo mundo com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.